O mundo está cheio de fome e sofrimento, de óbvios e desencanto, tristezas e tormentos. Enfermidade e morte, lutas e tribulação, angústia, dor e pranto, medo e destruição. O bálsamo da vida é o sangue de Jesus. Quando vem a tempestade, é Ele quem nos conduz. No sono Ele está e descanso Ele nos dá. Ele é o grande luseiro que nos iluminará. Pra se lavar o corpo, usa água e sabão. Mas é com o sangue de Jesus que lava a alma e o coração. Se quiser ganhar o céu, se quiser ser um cristão. Leia a Bíblia e receba de Jesus Cristo perdão. Pra se lavar o corpo, usa água e sabão. Mas é com o sangue de Jesus que lava a alma e o coração. Se quiser ganhar o coração. Se quiser ganhar o céu, se quiser ser um cristão. Leia a Bíblia e receba de Jesus Cristo perdão. Leia a Bíblia e receba de Jesus Cristo perdão.